Fiquei sabendo, galerinha, que a quantidade de likes desse vídeo vai ser a porcentagem de chance de você fazer aquele monstrinho que você tanto quer no My Singing Monsters. Salve, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Ataís de BR, galera, pra fazer mais um vídeo pra vocês, mano. E no vídeo de hoje, pessoal, bora tá vendo os monstros que têm um som muito semelhante no My Singing Monsters. Sim, galerinha, eu fiz um vídeo assim no canal há um ano atrás, mano, e hoje bora tá vendo a parte 2 dos monstros que fazem um som muito semelhante e que são muito parecidos. Bom, vocês gostaram muito daquele primeiro vídeo, ele teve muitos likes, mano, eu nunca vi um vídeo do canal ter tanto like assim que nem aquele vídeo, então eu resolvi fazer a parte 2 com vários monstros que eu não coloquei naquele vídeo. Então é claro, se você já gosta desse estilo de vídeo, já deixa aquele likezão maroto, e é claro, bora tá vendo os monstrinhos que fazem sons muito semelhantes a outros monstrinhos, e até mesmo eles parecem que fazem o mesmo som. Bom, galerinha, e dois monstrinhos que apareceram na parte 1 desse vídeo, e que eles também vão estar aparecendo nessa parte aqui, não é o mesmo som deles, não são as mesmas ilhas, mas eles também fazem sons bem parecidos em uma outra ilha, que é o Sabuguinho e a Dandidão. E o som que eles fazem praticamente idêntico é na ilha de terra. Bom, galera, como vocês viram, cara, é muito, muito parecido, velho, é muito da hora ver o somzinho dos dois, é realmente idêntico, cara, eu fico impressionado com o quão os dois tem um som parecido na ilha de terra. E o legal é que os dois são da mesma ilha, e eles fazem o som igual na mesma ilha, é muito doido, porque quando a gente escuta o som da ilha completa, a gente nem percebe isso, a gente só percebe quando a gente presta atenção. E Dandidão, tu gosta, né, de copiar o Sabuguinho, a gente sabe, a gente sabe. Bom, e agora outros dois monstrinhos que também têm um som muito parecido, e eles também, além de ter um som bem parecido em ambas as suas ilhas, eles também têm uma conexão bem interessante, que é o Tartapax na Ilha das Fadas e o Camaralta na Ilha das Nuvens. Bom, como a gente pode ver, galerinha, o som e o instrumento é totalmente diferente, mas a melodia e o ritmo que os dois fazem o seu som é muito parecido, cara. E além disso, como eu disse, eles têm uma conexão, pois o Camaralta era pra ser um monstro de quatro elementos da Ilha das Fadas, caso não tivesse o Tartapax. Então, por isso, talvez, eles tenham um som tão parecido e até mesmo na mesma melodia. Bom, e agora outros dois monstrinhos vocais que eu acho muito interessante eles cantarem juntos, que eles não têm praticamente ligação nenhuma, mas se você prestar atenção, o som deles, o que eles cantam realmente é bem parecido, é a caixa e o Omboi, sendo a caixa na Ilha Etérea e o Omboi na Ilha das Nuvens. Bom, como vocês puderam ver, galerinha, eles cantam praticamente a mesma coisa, até parece que eles estão falando a mesma coisa na língua dos monstros, e é bem legal, assim, eu tive que modificar um pouquinho pra ficar mais parecido na ordem que eles falam, porque um fala mais rápido que o outro, mas quando a gente edita, parece até mesmo que eles estão copiando um ao outro, e realmente é bem parecida. E bom, e a gente sabe muito bem que o jogo, às vezes, reaproveita algumas melodias pra poder colocar em outras músicas, porque como fica muito bom, eles têm que reutilizar, ou talvez eles ficam sem ideia e colocam também, eu não sei. Bom, e agora dois monstrinhos que não tem nada, absolutamente nada em comum, nem mesmo são monstros que fazem som de instrumento ou vocal, um é vocal e o outro é instrumental, galerinha, pra vocês verem que são a nossa queridíssima Brilha Coruja, na Ilha do Oasis de Fogo e o Tuong, na Ilha dos Ublins, é claro. Mano, eu não sei explicar, só sei que quando você escuta esse som dos dois, você percebe que sim, eles cantam igual, cara. Na verdade, o Tuong não canta, ele faz o som dele do instrumento, mas o som dos dois soam muito parecido, cara. É muito interessante, é muito legal a gente ver isso, que realmente é bem parecido o som dos dois. Eu sei que não é a mesma coisa, mas a melodia é muito, muito parecida e até mesmo faz um belo doendo. Bom, e outros dois monstrinhos que também fazem sons bem parecidos, que eles não estão assim, em lugares bem parecidos, um está na Ilha de Frio e outro está em uma Ilha de Fogo, é a nossa queridíssima Picarespim e o Picuinha. É, galerinha, mais uma vez um monstrinho instrumental e um monstrinho vocal que praticamente estão tocando e cantando ao mesmo tempo. Até parece que os dois estão juntos, mano, fazendo o som ali na mesma ilha, mas não, cara, eles estão em ilhas totalmente diferentes. E é bem legal, porque até mesmo eles fazem o seu som num nível muito parecido e até mesmo no mesmo tempo. Realmente o som dos dois soa muito semelhante, é muito interessante a gente poder analisar isso. Bom, e agora não é um monstrinho com outro monstrinho, a gente vai estar vendo um monstro que tem um som muito semelhante, que soa muito parecido com o som de um castelo. E não, não é o Tuong, é o Carrilhong, mas o castelo da Ilha da Cabana Sazonal. Sim, galerinha, eu sei que eles fazem o som juntos, eu sei que eles são da mesma ilha, vocês podem até comentar aí que não faz sentido eu colocá-los aqui nesse vídeo, mas, mano, é muito, muito da hora, cara. O som dele combina demais com o castelo, galerinha. E até lindo, o som do castelo da Cabana Sazonal é muito bonito. Junto com o som do Carrilhong, fica mais legal ainda. Eu acho incrível a junção dos dois, esse dueto fica muito legal. E é claro, o som deles soa muito semelhante. Põe agora dois monstrinhos de fogo que não estão em si na mesma ilha, eles sim estão em uma ilha juntos, mas os sons que eu vou utilizar não é da mesma ilha. É o nosso queridíssimo Bisonoronte, mais a Kaina, lá na ilha do refúgio... Ou, do as de... Bom, eu dei uma confundida aí na ilha da Kaina, galerinha, mas vocês puderam ver que, mano, eles cantam muito igual, cara. Até mesmo parece que eles estão falando a mesma coisa também, assim como eu disse lá com o boi com a caixa. Mano, é muito, muito interessante, velho. Tem alguns monstrinhos no jogo, são muitos que cantam nesse estilo, né? Que eles cantam bem parecido. Parece até que é uma canção que todos eles cantam junto. Eu não sei o que eles falam em si, mas é bem parecido. Mas é claro, eles cantam em tonalidades diferentes, mas é praticamente a mesma coisa, mano. É muito legal. Realmente, eles estão cantando quase que semelhantemente a mesma coisa. Eu acho muito, muito legal esses dois cantando juntos. Bom, e agora dois monstrinhos que também são praticamente, na verdade, são totalmente diferentes, mas que o som dos dois é muito semelhante. E até mesmo parece que eles estão fazendo o mesmo som. É o nosso queridíssimo Piu Lau e o Ip Nonhoca. Galera, olha isso, mano. Eu fui descobrir isso esses dias atrás, quando eu fiz um short sobre esse som. Mano, eu acho muito, muito lindo a junção dos dois, galera. É praticamente igual. Claro, eu tenho que desacelerar um pouco o som deles para poder ficar mais parecido, mas a gente consegue ver que realmente é muito semelhante. Parece até mesmo que eles estão fazendo o mesmo som, cara. É muito, muito legal. Assim, eu sei que o instrumento deles também é quase a mesma coisa, mas, mano, o som deles soa muito, muito idêntico um ao outro. Eu acho isso muito da hora. Bom, e os últimos dois monstrinhos que têm um som muito semelhante no jogo, que realmente, quando você para para olhar, parece que eles, sim, têm um som praticamente igual. É a Ubibox épica da Ilha de Terra e o Strácula. É, galerinha, vocês puderam ver que aquele som de percussão da Ubibox épica lembra muito o som do Strácula lá na Ilha de Osso, mano. É realmente bem parecido. O ritmo em que os dois fazem o seu som é muito, muito parecido. Claro, o som é totalmente diferente, enquanto o da Ubibox épica é um barulho de máquina batendo, o do Strácula é só um barulhinho ali do instrumentinho dele bem baixinho, mas lembra bastante, mano. A gente consegue ver que o som dos dois é muito parecido. Bom, e por último, mas não menos importante, os dois últimos dois monstrinhos que têm um som muito parecido e muito semelhante no MySigMonsters, é a Ubibox épica da Ilha de Água e o Dedo Enroscado. Galera, eu não tinha percebido isso até o momento em que eu fui olhar no jogo os monstrinhos que tinham um som semelhante e, cara, eu fiquei assustado porque realmente parece que eles pegaram ali o jeito que o Dedo Enroscado da Ilha de Frio faz o seu som e colocaram na Ubibox épica lá na Ilha de Água. É praticamente a mesma melodia. É muito, muito parecido. É claro, o som em si é muito diferente, né? O Ubibox épica é um rosnado e o Dedo Enroscado tá fazendo o seu som de... Mas a gente consegue ver muito bem que o som dos dois é muito semelhante e o jeito que eles fazem o seu som é praticamente idêntico. Mano, é muito legal analisar essa parte do jogo. Eu acho incrível. Mas então, galerinha, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Lembrando, esta é a parte 2. Então no futuro, talvez, pode ter uma parte 3 aí. Quem sabe daqui a um ano eu faço outra parte. Mas se você gosta desse estilo de vídeo deixa o likezão aí. Comenta se eu esqueci de colocar algum monstrinho porque no futuro eu posso fazer a parte 3 caso tenha mais monstros porque eu acho que não vai ter tantos assim. Mas se tiver no futuro, eu faço a parte 3. Daqui a um ano, quem sabe. Mas é nóis, galerinha. Tamo junto. Deixa aquele likezão pra apoiar. Fui! Fui!